Senhores, desde que Ready or Not foi lançado em acesso antecipado, já tem alguns anos, mas desde que ele foi lançado que esse jogo chama bastante atenção. Já falei em vários outros vídeos aqui sobre esse jogo, com certeza vocês sabem bem do que eu estou falando. Só que nesse vídeo aqui eu vou além, beleza? Eu vou explicar aqui para vocês porque que na minha opinião o Ready or Not é o melhor FPS tático da atualidade. Vem comigo que eu vou te explicar direitinho essa história. Ok. Beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff. Minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo. Vai lá e segue todas elas, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo. Vai estar ajudando bastante e você vai encontrar um conteúdo super interessante por lá também, beleza? E hoje, como eu disse, vamos falar sobre o Ready or Not. Para quem caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe exatamente o que é o Ready or Not. O Ready or Not é um jogo de 2023. É um FPS tático. Basicamente, os jogadores assumem o papel de agentes da SWAT para poder fazer missões pela cidade. Diversos tipos de missões, né? Atualmente, ele só está no PC, mas nós já tivemos aí alguns vazamentos mostrando que o jogo estava sendo testado ali nos consoles, no PS5, no PS4 também e tal. Então, pode ser que ele esteja chegando aí em breve a essas plataformas também, beleza? Na verdade, eu digo que me parece bem provável. Vamos aguardar para ver, mas eu também já trouxe vídeo aqui falando sobre isso. Vou deixar aqui também linkado caso você queira dar uma olhada. Vale a pena, beleza? Então, vamos lá. Assim, lógico que essa noção de que o jogo é o melhor FPS tático, ou melhor jogo de alguma coisa, de uma forma geral, essa noção vai variar bastante dependendo dos critérios que cada jogador ali valoriza. Na verdade, eu não vou sair aqui cagando regras, dizendo esse é o melhor, esse é o pior, não sei o que. Isso aí vai depender muito das noções que cada um tiver como principais ali para poder categorizar cada coisa. É por isso que eu já avisei logo aqui no início, eu já disse que essa é a minha opinião, ok? Porque eu realmente acho que o Ready or Not, ele é o melhor, o principal jogo de tiro tático da atualidade. E eu vou embasar essa opinião exatamente agora, beleza? Eu posso começar aqui, por exemplo, listando para vocês um dos principais pontos que faz com que eu pense isso, que é a questão aí do microgerenciamento da equipe, beleza? Esse, para mim, é um dos pontos principais, um dos pontos mais altos desse jogo, exatamente porque esse sistema de microgerenciamento, ele permite que o jogador possa dar ordens detalhadas aos bots durante as missões. Isso é importantíssimo. Tem outros jogos que fazem isso, como é o caso do Thunder Tier 1, que eu falo bastante aqui. Tem um sistema muito vasto de microgerenciamento da sua equipe, equipe que é comandada por IA, são os bots que acompanham a gente, mas que a gente tem total controle sobre eles. O Ready or Not tem um excelente microgerenciamento nesse sentido. E diga-se de passagem, é um sistema bem preciso, viu? Dá para coordenar ali tranquilamente as ações da IA, né? Inclusive, depois que nós pegamos o jeito ali, leva um tempo. Eu vou mentir para vocês, não leva um tempo para poder você pegar ali os comandos, porque são vários. Mas depois que você pega, você consegue um nível de imersão bem interessante, né? Mesmo jogando solo, a gente sabe que normalmente jogos de tiro tático são feitos para poderem serem jogados em grupo, mas mesmo jogando solo, você consegue um bom nível de imersão, desde que você consiga ali direitinho fazer os comandos. Às vezes dá umas bugadinhas, viu? Não vou mentir, não. Às vezes dá umas bugadinhas, mas pelo menos comigo aconteceu poucas vezes, beleza? Um outro ponto em questão é a questão do realismo, né? O realismo tático, porque esse jogo, ele é um simulador, ok? Então, ele busca realmente simular ali as operações da equipe da SWAT da forma mais realista possível. Isso é um ponto que a gente tem que destacar também. E aí, é claro que isso inclui aí o uso de equipamentos táticos ali, como escudos balísticos, comandos, granadas de concussão, tem muita coisa para poder aumentar essa imersão. A gente tem espingardas letais e não letais para você escolher, além da necessidade mesmo de você ter que planejar, né? Evidentemente, ali, as abordagens em cada missão. Aí, a dinâmica de grupo desse jogo aqui é uma das melhores que eu já vi, assim, em qualquer outro jogo. É sensacional, realmente. Se você tiver um squad bem trozado, você vai longe nesse jogo aqui. Quem já jogou, sabe. Quem nunca jogou, recomendo demais, beleza? Tem a questão dos ambientes. Os ambientes, eles são extremamente realistas. Para mim, é um outro ponto de destaque que eu posso entregar aqui a vocês, porque as missões, elas ocorrem em cenários bem detalhados. E aí, nós temos apartamentos, lojas, clubes, enfim, outros locais ali, colocados ali na cidade para a gente ir até lá e fazer as nossas missões. E são, basicamente, locais onde situações de crise podem ocorrer. A gente sabe que situações de crise podem ocorrer em qualquer lugar, mas nesses pontos, assim, eu acho que são mais icônicos, né? É importante lembrar também que cada ambiente é cuidadosamente planejado, né? Exatamente para poder desafiar ali a capacidade dos jogadores, se adaptar ali, né? E executar as opções táticas. Eu, sinceramente, eu acho esse jogo genial também por esse motivo. Claro que ele não é o único jogo que faz isso, né? Os ambientes do Six Days in Fallujah, por exemplo, eu gosto bastante, eu acho sensacional, mas eu acho particularmente os ambientes do Ready or Not bem melhores. Temos aqui também a questão da gameplay tática, né? Que é talvez aí o ponto mais complexo para que eu possa julgar, que eu possa trazer para vocês aqui, porque é um ponto que é mais parecido entre os jogos, né? Às vezes o jogo nem é tão bom, mas ele tem uma gameplay sensacional. E aqui é um jogo que, além de ser muito bom, tem também uma gameplay sensacional. Mas eu posso citar outros jogos aqui que tem gameplays incríveis, como é o caso do próprio Escape from Tarkov, do Squad, o próprio Insurgent Sandstorm, que inclusive já tem nos consoles também, também recomendo bastante. Enfim, só que no Ready or Not, até esse quesito, que é um quesito, digamos que comum, entre vários FPS, assim, bons, né? Desses que estão acima da média, até nesse sentido, eu acho que o Ready or Not, ele fica acima de outros jogos, porque, assim, a gente tem, por exemplo, o uso de força letal ou não letal, que é uma coisa que eu acho sensacional, né? E a gente fica sempre nessa questão dessa dualidade, né? A gente tem sempre essa decisão constante aí. O jogo valoriza muito o cumprimento das regras de engajamento, por exemplo, e, consequentemente, o uso aí das forças táticas apropriadas. Por isso que eu digo que é excelente nesse quesito, beleza? O jogo tem também um sistema de moral, né? De pontuação, que eu acho que é a cereja do bolo, acho bem interessante também. No caso, a pontuação do jogo é influenciada por como os jogadores lidam com as situações, como eles lidam com os reféns, como eles capturam os suspeitos, uma série de coisas ali, né? A gente, a forma de pegar as armas e tal, basicamente tudo que você está fazendo ali gera algum tipo de pontuação e aí no final tudo isso é computado, né? Quem gosta de sair aí metendo bala na bandidagem, quem tem o dedo frouxo, o famoso dedo frouxo aí, saiba que isso pode resultar ali em umas penalidades até bastante severas, né? Então, quem prioriza uma abordagem mais cuidadosa pode, sim, ser recompensado também. É tudo uma questão de estratégia, ok? E é por isso que eu considero esse o melhor jogo de tiro tático do momento, beleza? Comenta aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Não esquece de deixar o like aí também, porque vai estar sempre ajudando bastante. Se inscreve aqui para poder receber mais vídeos como esse e, se possível, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos gamers, porque ajuda bastante a divulgar o conteúdo também, ok? Então é isso, um forte abraço a todos. Foco na missão e até a próxima. 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 Tchau, tchau.